Olá meu povo, estamos de volta com Battle of Fire 3 Então estamos no torneio maldito aí E acho que agora a gente vai para a última competição Está pronta? Bem vindos às finais Uma luta 1 vs 1 com os líderes do time Aguardem até serem chamados O que foi Gar? O que faria se... Alguém pegasse a gente aqui? Esse garoto que está lutando De onde ele veio? Como ele ficou tão forte? Bem, é assim Ele parece uma criança normal Mas na verdade é um dragão Ei, ele não é nada para você se preocupar Certo, digo Ele é apenas uma criança Ei, mano Não acha que o Gar esteja com medo? Uau, calma aí Era só uma piada Bem, bem Gar Apenas digo que tenha cuidado Apenas digo que tenha cuidado Certo? Um dragão, isso é sério? Sim Mas como disse Apenas Nada para você se preocupar Certo? O momento que todos esperavam Hoje é o grande evento Hoje é o grande evento O famoso torneio dos campeões A partida final O que a gente quer ver Aqui a gente quer ver Mas é a coelhinha Hehe Primeiro o nosso desafiante Ah, acredito ou não O nosso desafiante é uma criança Senhoras e senhores Recebam o nosso super garoto Rio Cara como tem careca nessa plateia E nesse canto Primeiro e único As Asas da Morte O mestre da lâmina O campeão dos campeões Senhor Dinamite Der Caramba Tem que ter showzinho também Para o cara entrar Caramba Rio, deixa me dizer algo Não se segure Se não lutar com tudo Eu vou te matar Ouviram isso senhoras e senhores O campeão não pegará leve Mesmo contra uma criança Essa vai ser uma excelente luta pessoal Sem mais delongas Permitam me apresentar a você Pô, já fiz a apresentação A partida final do torneio dos campeões Mais para a torneio das trevas Preparados? Lutem Começam Começam Um caçamento Coloque Se você quiser ser uma coisa Quebrar Devem Especial É Opa 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 É Opa 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 Mas, sem dúvida, é uma daquelas lutas que a gente tem que perder, ou que tá me irritando muito nessa parte do jogo, já. Mas, sem dúvida, é uma daquelas lutas que a gente tem que perder, ou que a gente tem que perder. Pô, ele vai ficar usando um taco de fogo enquanto um dragão. Por quê? 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 E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL O boss do jogo está de propósito diminuindo o meu ataque Aumentando o ataque dele, vai se fuder o jogo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, isso me irrita demais Olha quantas vezes a gente já tem Pô, perdeu uma vez, beleza Mas cara, a gente já tem que perder A luta um monte de vezes pra esse pangaré Agora pra esse aqui Cara, é muito chato Eu gosto desse tipo de coisa em jogo A CIDADE NO BRASIL 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 agora o senhor dar quer saber o que iria pedir com o prêmio e para entregar o prêmio está o mc senhor balio posso pedir qualquer coisa certo então quero rio e seus amigos ok o que está louco isso não é o que combinamos vai desafiar ele seu bachinho estou enganado eu pensei que o torneio dos campeões premiaria um vencedor para qualquer coisa nossa esse é o caso talvez eu deva pedir sua vida sim para o campeão hongar procedemos rio e seus amigos eu acho bem feito pangaré e o acorde me segurei de propósito fico feliz que esteja bem então agora vou cuidar de você entendeu hum está certa mais um refei não é hum hum devemos ir também não acho o que os pangaré vão fazer vão desafiar o monstrão ali mas tem um problema eu não me lembro qual que é o caminho de volta acho que eu tenho que ir lá no esconderijo né o esconderijo era para cá ou era lá no esconderijo mas as crianças são minhas certo estou pegando elas posso fazer o que eu quiser com elas com algo meu certo certo crianças vocês podem ir então é isso eu não sei onde o gar quer chegar será que o gar está contra nós se for isso estou um pouco confuso não podemos deixá-los irem não depois de tudo que passamos não depois de tudo que passamos está na hora de vocês virar cola o pangaré porque nos ajuda senhor gar hum porque existe uma raça que possui um poder indomável chamado a brute eu ajudei vocês porque o ryu é da brute é não dragão ryu não vou pedir nada em troca mas se quiser saber mais sobre a brute é um lugar a leste chamado de torre de anjo vai lá estarei esperando por você pode haver com a gente que esse pangaré vai parar de encher o saco é é é é é Música Música Montanha Bomore Música garganta mar... e agora? to confuso eu falo para a gente ir a Lash bem, basicamente a Lash é ali, mas aqui não é a montanha onde aqueles dois salafrários entregaram a gente? não é que mesmo para checar a gente tem que passar por batalha a Lash para já 3 3 um Pior que ele escapar, não, moleque Pelo menos vai ficar mais tranquilo agora com a Momo aqui Se bem que se for pra enfrentar as sementes Cê vai ficar mais tranquilo agora com o teu, o meu, seu, 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 seu O meu, seu, 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 seu. Pespérico só com o seu xe seu, seu, meu, seu, seu. O Momo conseguiu acertar o Frutinha? Ah, não é? Cara, é irritante. Você não consegue mirar, não é? Negir! Ei! Não, não, não! Que bom que ele pula! Ah, que bom que ele pula! Néguil! Cadê aqueles dois safados? Ah, não tão aqui né, vagabundo? É, infelizmente os dois babacas não tão aqui e o negócio tá quebrado, então é pela estrada mesmo. Néguil! É um escudo, mas não vale a pena não. Porque você perde muita velocidade. O bom que ali deu pra cortar caminho. Néguil! O meu monkey pra sair foi rápido. Pô, é dois páscoa aqui que tem que segurar pra fazer as coisas. É sério, dois vagabundos? Não tem peito pra encarar a gente? Rio! Tem que dar o braço a torcer. Você é um garoto e tanto. Nunca pensei que você daria tanto trabalho para nós. Nós chamamos todos os nossos homens aqui. É, vagabundo é assim. Tipo, não sabe bater e encarar de frente não. É covardão mesmo. Você não vai fugir dessa vez. Pegue ele. É a briga que vocês querem, é a briga que vocês vão ter. Eu odeio macaco. Eu esqueci que a Momo tinha magia. Querem encarar o dragão? Eu vou te dar o dragão. Querem encarar o dragão? Enzo, Great. Querem encarar? Não acarar! É querida, cara. Clim Para o caro que você chega até... Querem encarar? Querem encarar? Querem encarar? Querem encarar? Querem encarar? A CIDADE NO BRASIL 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 Aö A CIDADE NO BRASIL 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 Se o ataque do sol não vai funcionar, outra bosta! Sopra o galhão! A CIDADE NO BRASIL NÃO AP为了? PONTO E RACause PONTO A DICADE NO BRASIL ABOU POR Nakita E aí 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 Toma pangaré de merda Obrigado Agar Não se preocupe com isso Eu planejava romper com eles mesmo Mas mais importante Uma vez que É E aí É bom saber com o que pode ter que lidar não Eles não são do tipo que deixam sobreviventes A única razão de Ryu estar vivo É por causa do seu poder Ou estou errado Primeiro E aí Precisamos da permissão para cruzar a ponte É E aí E aí Resgatarem a filha dele E não querer prender a gente É E aí E aí E aí Lutamos com o Gar Perdemos mais uma vez Mas finalmente a gente pode vencer os pangarés aí Com a ajuda do Gar Então Próximo episódio Vamos para o índio Vamos para o índia Para pegar permissão Para ir para a torre do anjo Mas vamos fazer isso aí no próximo episódio Então até lá Tudo de bom E fui